Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é mais um boletim informativo extremamente importante para você que é aposentado e para você que é pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Acaba de sair as últimas informações referente ao projeto do 14º salário do INSS, finalmente aprovado para você receber os valores, os pagamentos na conta. O que aconteceu agora com o projeto do 14º salário dentro do Congresso Nacional? Eu vou trazer para vocês todas as informações, as principais notícias referentes a esse pagamento, que com certeza é o pagamento mais esperado pelos aposentados. As últimas notícias, as últimas informações, uma informação quentíssima que eu tenho certeza que vocês vão gostar, muito referente ao 14º salário dos aposentados e dos pensionistas do INSS. Bom, a nossa live de hoje vai ser bem rápida, eu vou trazer tudo o que aconteceu, essa notícia espetacular do 14º salário do INSS para 2023, então eu quero já agradecer aqui a sua presença, muito obrigado pela sua companhia aqui, pela sua visualização também, eu agradeço de coração todos os novos aposentados e pensionistas nos últimos meses, quase 20 mil, desde o início do ano até agora quase 20 mil aposentados novos chegaram aqui no nosso canal, então muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos começar falando aqui referente ao projeto do 14º salário, essa notícia espetacular, se você quer saber quando e qual é o valor que vai cair na sua conta referente ao 14º salário, sobre essa mudança que saiu direto de Brasília, acompanhe essa live até o final, que eu vou sanar todas as suas dúvidas. Olha só pessoal, a tramitação do projeto do 14º salário para os aposentados e pensionistas teve uma importante novidade agora no início do ano de 2023, afinal o projeto de lei foi criado pelo deputado Pompeu de Matos lá em 2020, em prol de ajudar todos os beneficiários do INSS na calamidade causada pela pandemia da Covid-19, que a gente sabe aí que alastrou a economia de muitas famílias aqui no Brasil, né? Dessa forma então, pessoal, o que acontece? O 14º salário pode se tornar realidade ainda em 2023, e é isso que eu vou passar aqui para vocês, essa grande novidade que pode sim trazer o pagamento do 14º salário dos aposentados nos próximos dias. Acompanha na tela. Em primeiro lugar, a ideia do pagamento do 14º salário era garantir um reforço aos aposentados e pensionistas durante a pandemia da Covid-19. Nesse ínterim, a crise e calamidade afetou a todos e deixou muitas pessoas precisando de ajuda financeira. Para o projeto ser definitivamente aprovado, o governo federal precisa encontrar uma fonte de custeio que garante o pagamento desses valores para os aposentados e pensionistas que tanto aguardam o pagamento do 14º salário do INSS. Então, aqui a gente tem que ser realista, né? Existe o risco do projeto do 14º salário não ser aprovado? Sim, existe o risco do 14º salário ser arquivado dentro do Congresso Nacional, mas as esperanças são muito maiores, né? Devem continuar intactas, já que é com a ajuda e divulgação de vocês aposentados que o projeto tem chance de ser aprovado pelo Congresso. Ainda mais agora pela reeleição do deputado Pompeu de Matos, que prometeu que vai colocar o projeto na pauta do Congresso Nacional assim que possível. Então, o que acontece? Esse 14º salário agora para aposentados e pensionistas, ele tem que passar por ao menos 3 comissões especiais dentro do Congresso Nacional. É o trâmite que o projeto de lei precisa fazer. Passando o Congresso Nacional, aliás, passando aí a Câmara dos Deputados, ele tramita, então, no Senado Federal antes de receber a sanção presidencial do nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Correto, pessoal? Então, ele tem que fazer o quê? Passar pela tramitação em que já vem passando ao longo dos anos, né? A gente já está acompanhando esse projeto há praticamente dois anos e ele vem, sim, sendo aprovado nas comissões que passou. Então, ele já foi aprovado em duas comissões que são extremamente importantes. Eu acredito que seja até uma das mais importantes aí, as duas mais importantes da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Seguridade Social e Família. Então, nós tivemos aí um passo largo para aprovação desse 14º salário do INSS, que pode, sim, sair em 2023. Vamos acompanhar quem que vai receber esse pagamento agora, para você ficar bem informado também, referente a essa informação, né? Põe na tela aí. Tem direito ao 14º salário todos os aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio doença, auxílio acidente, salário maternidade, auxílio creche e auxílio reclusão. Eu trouxe aqui também para vocês os beneficiários que não vão receber o abono extra, que são os seguintes grupos aqui. Os pensionistas, mensais e vitalícios não vão poder. Beneficiários de prestação continuada, né? O famoso BPC Loas não vai poder. Beneficiário do amparo previdenciário por invalidez do trabalhador rural também ficou fora. Beneficiários do auxílio suplementar por acidente de trabalho também não vai ter direito ao 14º salário. É esse pagamento que é tão importante. Muitos projetos até já foram enviados ao Congresso Nacional para incluir, pelo menos, aí os beneficiários de prestação continuada, né? Mas eles alegam que como o BPC Loas é um pagamento assistencial aos beneficiários, eles não têm direito ao 14º salário, nem ao 13º salário, porque são pagamentos assistenciais também. Então, infelizmente, não deu certo aí os BPC Loas também ficaram de fora dessa lista de pagamento do 14º salário. Então, só retomando aqui para vocês, o 14º salário, ele foi aprovado, pessoal? Ele ainda não foi aprovado, mas as esperanças são maiores do que nunca. Afinal, como eu falei, o deputado Pompeu de Matos foi reeleito e já prometeu que vai colocar o 14º salário na pauta para brigar aí pela aprovação desse projeto nos primeiros meses de 2023. É realmente uma notícia muito boa mesmo, tá? Não sai desse vídeo sem antes deixar o seu comentário e, claro, compartilhar com cinco amigos para que ele saiba todas as informações do 14º salário. A gente sabe que ultimamente tem muita informação falsa aí rolando pela internet, então já compartilha esse vídeo aí com cinco amigos para que eles fiquem sempre bem informados também. Um beijo, um abraço e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau!